Abanei com essas fotos que te lembravam Tá, eu confesso que eu era apaixonada Mas não te contei, resolvi sumir Consegui ser fria e eu me desencantei Foi a fotografia que eu rasguei Não queria nada que me lembrasse você Eu passei dias isolados na solidão Em meu coração Chamava o seu nome e gritava por você E olha nós dois hoje nem conheço você Estou partindo e você não tá dando nenhuma atenção Olha o que você tá fazendo com seu próprio coração Sou indo embora pra outro lugar Que tu seja feliz Mas não quero lembrar Teus momentos foram bons Mas vou ter que dizer Que eu só tô indo embora Pra nunca mais te ver Consegui ser fria e eu me desencantei A fotografia que eu rasguei Não queria nada que me lembrasse você Eu passei dias isolados na solidão E meu coração Chamava o seu nome e gritava por você E olha nós dois hoje nem conheço você Estou partindo e você não tá dando nenhuma atenção Olha o que você tá fazendo com seu próprio coração Estou indo embora Estou indo embora pra outro lugar Que tu seja feliz Mas não quero lembrar Que os momentos foram bons Mas vou ter que dizer Que eu só tô indo embora Chamava o seu nome e gritava por você E olha nós dois hoje nem conheço você Estou partindo e você não tá dando nenhuma atenção Olha o que você tá fazendo com seu próprio coração Estou indo embora Estou indo embora pra outro lugar E que os momentos foram bons Mas vou ter que dizer Que eu só tô indo embora Pra nunca mais te ver 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 E aí